Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e em todos os dias da nossa vida, caminhada e existência. Amém. Vocação e ministério, o que me move? Vocação e ministério, o que me move? Esse é o tema que nos traz a Curitiba de hoje, a quinta-feira, para a terceira convenção de ministras e ministros da ISLB. Aqui chegamos, viemos de todos os lugares, de perto e de longe, do norte, do sul, do leste, do oeste. Viemos alegres, viemos com o coração cheio de alegria. Aqui chegamos e somos muito gratos por este encontro bonito, por este reencontro que está acontecendo. Chegamos reios, repletos de inspiração. Viemos e aqui estamos sob a bênção de Deus, que nos guardou desde que saímos de casa. E também por isso nos alegramos. Viemos em segurança e somos gratos ao Senhor nosso Deus por isso. O que me move? O que precisamos fazer no exercício ministerial? O que traz alegria? O que gera satisfação? São perguntas, são dúvidas, são questionamentos que foram feitos ao longo do último ano e meio no tempo de preparação deste encontro. Estas e outras perguntas, elas formam o pano de fundo deste nosso encontro. Nós buscamos respostas, buscamos respostas e por isso estamos aqui. Buscamos mel bom, buscamos mel agradável, para sairmos daqui fortalecidos, fortalecidas, para servir, para testemunhar, para colocar sinais do reino de Deus, lá onde ele nos coloca, lá onde ele nos desafia a ir. E ver as pessoas durante a manhã de hoje chegando, ver abraços, ver a alegria, ver esses unidos deste encontro e dessa formação, dessa colmeia de esperança e fé, é bonito, é formidável. E como disse a pastora Sílvia na sua saudação, é algo que emociona, que nos cativa, que nos impressiona. Cada um de vocês, cada uma de vocês foi chamado e foi chamada. Vocês foram vocacionados por Deus, por meio da ação do Espírito Santo, para o exercício ministerial. Que Deus nos torne dignos e dignas desta vocação. Somos chamados, somos chamadas por Deus, para anunciar, para propagar a esperança. Somos chamados a formar colmeia, assim como aqui estamos. Somos chamados e desafiados a produzir um mel. Um mel que é doce na alma e remédio para o corpo, conforme ouvimos na leitura de Provérbios, capítulo 16, no versículo 24. Na dinâmica das casas falantes, da qual experimentamos há pouco, tivemos a oportunidade de colocar, na presença de Deus, dificuldades, alegrias. Tivemos tempo de falar, de sonhar e de expressar esperanças e também medos que muitas vezes se aproximam e chegam perto de nós. Nessas pequenas colmeias, nessas comunidades, o coração foi aquecido e quero crer que também foi acalmado. E por isso queremos também olhar para o Evangelho e dele ouvir, dele aprender, nele nos inspirar para essa caminhada a qual somos desafiados. Ouvimos Lucas capítulo 9, os versículos 10 a 17. O Evangelho mostra que pequenos grupos, que pequenas colmeias têm força, têm poder transformador. Que pequenas colmeias, pequenos grupos têm poder multiplicador e têm poder gerador de comunhão. É isso que o Evangelho nos mostra. Lucas evidencia a importância do acolher, a importância do caminhar junto, a importância de falar e ouvir, do partilhar, do partir. A importância da comunhão que muda tudo, que cura e que renova a nossa vida, a nossa caminhada e, por que não dizer, também o nosso ministério. Os discípulos, olhando para o Evangelho, pedem que o povo sedento de proximidade de Deus seja mandado embora, seja dispensado, cada um que se vire, cada um dê conta daquilo que precisa dar conta. Jesus, porém, age diferente. Jesus diz a eles, deem a comer para esse povo. Nossos caminhos, nossas cidades, nossas vilas, as nossas comunidades estão cheias, repletas de pessoas sedentas, de pessoas angustiadas, com necessidades, com fome, em busca de sentido, em busca de orientação e perspectivas, cheias de pessoas que anseiam pela salvação que Deus nos dá, que Ele nos presenteia. O que nós damos de comer a essas pessoas? Qual a tarefa como ministros e ministras, diante dessa realidade, lá onde Deus nos desafia a ir? Irmãos e irmãs, aqui reunidos, Lucas deixa evidente que Jesus se preocupa e oferece um espaço para se retirar, para sair do dia a dia do agito, junto com os seus discípulos. Olhando o Evangelho, percebemos que eles saem da rotina, eles saem, se desligam do agito. Tiveram tempo e espaço de comunhão e de convivência, de estar juntos, de estar próximos, um ao lado do outro. Esse retiro de Jesus e os discípulos é um momento de intimidade e de proximidade naquele grupo que ali estava. Isso se dá depois que os discípulos haviam feito, que eles voltaram e estavam ali recitando, contando para Jesus o que haviam feito, o que haviam visto, o que haviam experimentado. Queridos colegas, irmãos e irmãs, falar e contar, ter espaço para expressar o que nós sentimos, era, é e continuará sendo importante, saudável, necessário e precisa de todos nós sempre ter prioridade. Isto precisa sempre ser privilegiado. Lucas diz que Jesus levou os discípulos consigo. Levou-os consigo. Levar consigo aponta para novamente um ato de proximidade, uma dimensão de preocupação. Ali se vê também a presença do carinho e do amor que Jesus tinha para com aquele grupo, do carinho e do amor que Jesus tem para comigo, para contigo, para com todos nós. Jesus os leva consigo, retiram-se para retomar as forças, o vigor, o ânimo e a coragem que é necessário para a caminhada. Leva-os consigo para lhes dar tempo de conversar, de trocar impressões e também para continuar lhes ensinando. Permito-me usar uma afirmação do colega e amigo, pastor Paulo Butzki. O Paulo diz, o ritmo de engajamento e descanso, retiro, é o ritmo que Jesus ensina àqueles discípulos. E o faz porque entende que eles, os discípulos, não são máquinas de fazer missão, mas pessoas. Pessoas que servem com o que são, cujas energias e a motivação se esgotaram. Irmãos e irmãs, podemos traçar um paralelo entre o trabalho das abelhas, dos discípulos e a tarefa que cada um, que cada uma de nós tem. Levar a boa nova equivale ao trabalho de polenização, feito pelas abelhas, como há pouco nós ouvimos no breve filme que assistimos. Pesquisas mostram que 70% das culturas agrícolas dependem das abelhas para realizar a sua reprodução. Nós, irmãos e irmãs, nós, ministros e ministras, levamos a palavra de salvação, a palavra de esperança e fé. E com isso buscamos oferecer restauração e renovação de vida ali onde há dor, há sofrimento, onde há falta de perspectiva, onde a esperança parece estar se apagando. Fazemos a polenização da sociedade de forma, às vezes, imperceptível, porém essencial, porém fundamental, porém de grande, de extrema e de profunda relevância. Esse trabalho é de valor imensurável, assim como é o trabalho das abelhas para o nosso ecossistema, para a nossa agricultura, para a produção de alimentos, não só no Brasil, mundo afora. Irmãos e irmãs, nesse paralelo, há de ser visto que a colmeia é um espaço de segurança e é também um espaço de fortalecimento. A comunidade, lá onde nós estamos, ali é espaço de vida e de comunhão. O mel produzido na colmeia é doce na alma e remédio para o corpo e, como tal, tem também um leve, um leve amargor, típico do mel e das relações que nós, nas quais nós, muitas vezes, vivemos, que precisam ser cuidadas, que precisam sempre de novo ser restauradas. A fé e a esperança que brotam da vida em comunidade, a força que provém da organização e do trabalho em conjunto, tem poder e tem a capacidade de mudar e de transformar situações e realidades. Jesus oferece, queridos irmãos e irmãs, aquele grupo um espaço de consolo, um espaço de cura, um espaço de fortalecimento. E isso também é fundamental, isso é essencial na nossa caminhada, na nossa vida ministerial. Jesus, ao levar os discípulos consigo, ao se retirar, faz perceber que podemos ser quem somos no exercício ministerial, ou seja, podemos e devemos atuar a partir das nossas fortalezas, a partir das nossas dificuldades, a partir das nossas convicções, mas sempre devemos fazê-lo em absoluta e profunda fidelidade ao Evangelho. Irmãos e irmãs, Jesus leva consigo os discípulos, retiram-se para a pede saída, nos diz o texto. E o versículo 11 mostra que há uma multidão que busca por Jesus. A multidão tinha fome e tinha sede, tinha fome e sede de perspectivas, fome e sede de possibilidades. Ela buscava por orientação, ela buscava por caminhos novos, ela queria estar próxima, ela queria estar perto, ela queria estar junto, conectada com Deus. A multidão buscava por cura. Por isso vão buscar junto de Jesus ensinamentos, orientações e ações. E Jesus os recebe. E Jesus os acolhe. E Jesus os abraça. E Jesus dá atenção para aquele grupo que ali estava. Assim, da mesma forma como ele havia feito com os discípulos que estavam com ele. Nesse ato, Jesus mostra que acolher precede o ato de agir e o ato de falar. Mostra que para acolher não pode ter de nenhuma das partes pré-julgamentos. Jesus não faz um exame para ver quem estava ali naquela multidão. Jesus não coloca perguntas. Jesus não quer saber se é de direita ou de esquerda do íntimo do Grêmio, se gosta do preto ou do branco. Não olha nada. Não olha a condição social. Não olha a condição física. Ele abre os braços. Ele acolhe. Lucas 9,11 menciona Falar, anunciar o reino de Deus e curar, é dito. Palavra e ação que levam a experiência com Deus e que proporcionam transformação de uma situação, transformação de uma realidade. Jesus leva os discípulos consigo. Retiram-se. Jesus acolhe a multidão. É isso que a gente vê no evangelho que nós ouvimos. E, de repente, o evangelho nos diz que o dia chega ao fim. E os discípulos pensam Manda embora. Deixa ir para casa. Cada um que se vire. Estamos em meio ao deserto. Aqui não tem nada para oferecer. Não temos comida. Estavam sendo quase que indiferentes as necessidades daquela multidão, daquele povo, daquela realidade na qual eles estavam, na qual eles se encontravam. E Jesus, se olharmos para o evangelho, percebemos isso? Não ficou satisfeito com a postura daquele grupo. Deem vocês mesmos de comer, ordena Jesus para os seus discípulos. Fico questionando o quanto e o que aquele grupo deve ter pensado e murmurado diante daquela ordem que receberam de Jesus. Mas os discípulos obedecem. Os discípulos vão ver, verificam o que tinha de alimentos em meio àquele grupo, o que eles tinham guardado consigo, o que poderiam ajuntar. E levam esse resultado para Jesus. Cinco pães, dois peixes, cinco mil pessoas para alimentar. Ou seja, os discípulos têm um argumento lógico e racional. Manda esse povo embora, cada um que se vire, cada um que dê conta de si. Jesus, porém, se opõe à racionalidade daquele grupo de discípulos. Não aceita passivamente aqueles dados trazidos. E Jesus dá uma nova ordem. Manda o povo sentar de modo organizado. Nós ouvimos no evangelho há pouco. Essa é a pedagogia que Jesus usa para organizar o povo a enfrentar as dificuldades. Jesus, que havia alimentado aquele povo ao longo do dia com ensinamentos e falando do reino de Deus, falando do reino de Deus, agora quer que eles saciem a sua fome, a sua fome física, aquela que deixava um vazio no seu estômago. Jesus organiza a falta de recursos e os discípulos, o evangelho nos mostra, eles obedecem. Jesus toma em suas mãos os pães, toma em suas mãos os peixes. Dá graças erguendo isto aos céus. Jesus ensina com isso que a gratidão é fundamental em qualquer lugar, em qualquer situação onde nós nos encontremos. Também em momentos de tensão, de incerteza, de desânimo e provação. É possível, é necessário, é importante, é oportuno agradecer, louvar e reconhecer o Senhorio de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada. Jesus dá graças com aqueles poucos alimentos em suas mãos. Os entrega aos discípulos, ele parte e ele reparte. O ato de repartir equivale a dizer, não é só para mim, é para vocês, é para nós, é para o mundo, é para os necessitados, é para os angustiados, é para aqueles que estão em sofrimento, é para aqueles que buscam por sentido, perspectiva e por orientação na sua vida. O pão partido e repartido, quando distribuído com justiça, se faz sentir em todo o mundo, transforma realidades, muda situações. Esse gesto, repetido na última ceia, alimenta e fortalece até hoje, como experimentamos sempre quando celebramos a ceia, assim como será também daqui a pouco. Jesus entrega aos discípulos cinco pães e dois peixes, e ele pede que as cinco mil pessoas fossem saciadas, fossem alimentadas. E eu fico imaginando as dúvidas, os medos que se abatiam sobre aquele grupo. Como alimentar esse povo todo? É gente demais, tem comida de menos aqui. Em meio às dúvidas, o milagre. Em meio às dúvidas, o milagre. O pão repartido, ele é multiplicado. Quando se coloca à disposição, aquilo que nós temos não tem limites. Não tem limites. Há transformação, a vida vence, o pouco se torna bênção para o povo, para o meio em que vivemos, para a sociedade onde nós estamos. Irmãos e irmãs, colegas de caminhada, os discípulos, vimos isso no texto, voltam à presença de Jesus e lhe contam o que haviam feito, o que haviam visto e o que eles haviam experimentado. As abelhas, elas voltam para a colmeia, e elas voltam para descansar e para lá produzir, para lá depositar o néctar coletado que vai produzir o mel. Há estudos que indicam ter abelhas que podem voar, que chegam a voar até 10 quilômetros para achar um bom néctar e então produzir um bom vinho. Grande, supremo esforço. Também em nossas comunidades, o esforço, a dedicação, o empenho de cada uma, o empenho de cada um de vocês, é grande, é cansativo, às vezes deixa a gente quase paralisado. Mas esse trabalho é a polinização para que a paz, para que a esperança, para que a justiça, para que a comunhão possam ter espaço, possam ser valorizadas e possam, por fim, ser superiores. A terceira convenção, este nosso encontro, ele deseja ser um espaço do nosso fortalecimento. Ele quer nos revigorar para daqui sairmos de mãos dadas, fortalecidos, fortalecidas, unidos para enfrentar as dificuldades que o mundo muitas vezes coloca. A terceira convenção deseja ser um espaço de fortalecimento, de troca de experiências, e especialmente quer e deve ser um espaço de comunhão. É um espaço de juntar os nossos unidos e juntos inspirar-se para exercer a nossa vocação com ousadia, com desprendimento, com coragem e levar a doçura da palavra de Deus àqueles lugares nos quais Deus nos coloca, nos quais ele nos desafia a ir. Irmãos e irmãs, Jesus tomou os discípulos consigo. Jesus acolheu a multidão, suas angústias e também as suas necessidades. Jesus organizou aquele povo e os fez sentar em pequenos grupos, nos diz o Evangelho. Ensinou a trabalhar em equipe, pois todos têm valor, todos são importantes, um não é mais, um não é menos do que o outro. Formou pequenas colmeias. Uma abelha sozinha não faz mel. É impossível, não existe. E eu acredito que um dos desafios que essa convenção nos coloca é que nós devemos sair daqui e convencermos, convencidos a retomar espaços de convivência, espaços de troca de experiência, visitas a colegas da atividade ministerial, apoio e sustento quando o outro se encontra em dificuldades. Espaços e grupos que pensam, que debatem, que discordam, mas que mesmo assim caminham juntos, porque a direção para a qual devemos ir é o reino de Deus. Uma rede social da qual muitos amos não oferece essa proximidade, esse calor. muito pelo contrário, ela às vezes nos afasta e nos distancia completamente daquilo que é a proposta do Evangelho. Queridos colegas aqui presentes, olhando para a realidade na qual vivemos, nós observamos e vimos isso no filme há pouco, as abelhas estão morrendo. Elas são polinizadoras, elas têm um papel extremamente importante e relevante. nós, eu, você, cada um de nós, lá nas comunidades onde nós encontramos, nós devemos ser polinizadores de esperança, de vida, de comunhão. Não há um só tipo de abelha em nosso tempo. O vídeo nos mostrou cento e vinte e tantos tipos diferentes. As abelhas são diversas, cada qual com a sua particularidade. E assim é a ICLB. Também a ICLB é diversa desde que chegou em terras brasileiras. Lembrou a presidência da ICLB na carta pastoral de maio passado. E nessa diversidade nós devemos caminhar, juntar forças, focar no anúncio profético do reino do Senhor nosso Deus. O teu trabalho ministerial, o teu trabalho ministerial é fundamental para isso, para esse clamor. A tua fé, o teu chamado, te moveram e te trouxeram até aqui. E vão continuar te movendo e vão continuar te fortalecendo. Dificuldades, às vezes, se colocam. Sim, é verdade. Fazem parte, mas não devem ter força de nos fazer desistir, muito menos de nos levar a desanimar. Colegas aqui reunidos para encerrar. Os discípulos, aquele grupo que se retirou com Jesus, eles certamente estavam temerosos, eles certamente estavam em dúvida, eles sabiam que eles tinham cinco pães, dois peixes e diante de si uma multidão de cinco mil pessoas. E Jesus diz para eles, deem vocês de comer a essa multidão, deem vocês de comer a esse povo. Eu fico imaginando quanto devem ter tremido, quanto devem ter ficado angustiados diante daquela horda. Mas, o Evangelho nos diz que a mão deles escorrega para dentro da cesta. E daquela cesta sai um pão, sai cinco pães, sai dez pães, sai cinquenta, saem cem, saem peixes, cinco mil são alimentados, doze cestos cheios sobram. Essa é a grande notícia deste Evangelho. Este é o grande desafio que a palavra de Deus coloca para cada um, para cada uma de nós, diante da caminhada que Deus tem colocado diante de nós. Do pouco, do nada, vem fartura, nos mostra o Evangelho. Da organização, surge e dali vem a bonança. A fartura veio da organização, da comunhão e do repartir. A fartura vem do amor de Deus, este amor que nos move. Este amor que chamou a cada um, a cada uma de vocês, para o exercício ministerial. E essa fartura está em nossas mãos. Essa fartura está em nossas mãos e nós somos chamados e desafiados para alimentar, para dar esperança, para colocar em movimento. Que Deus nos guarde, que Ele nos oriente e que Ele nos fortaleça neste bonito, neste belo desafio. Amém.